Bom dia, gente. Noívida. Acorda primeiro? Acorda. Ah, tô ouvindo. Essa preguiça toda aí. Como a gente não vai conseguir, quer dizer, eu não consegui gravar nenhum vídeo, e o Alisson também não fez nenhum vídeo, e ninguém fez nenhum vídeo. Pra não deixar o canal sem nada, sem novidades, a gente resolveu fazer um vlog dessa semana pra vocês, que tá bem conturbada, porque pra quem não sabe, eu sou cantora, e nesse sábado vai ser o lançamento do meu primeiro CD, então o negócio tá bem, tá uma loucura aqui, e por isso a gente não teve tempo de gravar nada, nem fazer nada, então acompanhe essa semana, entre aspas, porque hoje já é quarta-feira. Então acompanhe os nossos... O que? É? Rádio, rádio. Ah, é. E agora a gente tá se arrumando pra ir lá na Rádio Menina, que eu vou dar uma entrevista falando um pouco sobre o lançamento. Então, a gente vai se arrumar aqui e depois eu volto. Beijos. Olha. Dirceu Alves estava na linha, caiu a ligação, vou liberar novamente, então a primeira ligação, Dirceu pediu aqui pra mim o Gustavo Lima, né? E a primeira ligação no vídeo... Oi, gente. Já falou na rádio, já deu entrevista. Alguém aí ouviu? Não? Não tá. A gente já tá em casa. Agora, o que a gente vai fazer agora? Comer. Não, ainda não. Agora a gente vai tomar mate. Depois a gente vai almoçar. E aí... Depois eu conto pra vocês o que mais que a gente vai fazer, tá? Beijo. Oi, gente. Dá oi, vida. De novo. Agora a gente tá aqui trabalhando um pouquinho. E a gente tava dando uma olhada nas passagens aéreas. Porque a gente tá pesquisando já os valores pra nossa viagem pra Orlando, ano que vem. Né, vida? Né, vida? Uhum. Pra já ver... Ahn... Mas já tem. Qual o dia que tá mais barato, qual o mês, essas coisas. Porque a gente já sabe mais ou menos quando a gente vai e a gente quer ver se baixa um pouco o preço, né? Porque... Então... 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 Então é isso. Eu tô com a dor e ficar com o braço adiantado. Nossa, hein. Vamos... Depois a gente volta? Uhum. Depois a gente volta, então. Tudo jeito, vou abrir, tá? Oi, gente. Agora a gente tá indo... Oi. Dá oi, vida. Oi. Agora a gente tá indo comprar umas coisas pra fazer o kit do lançamento do CD da Fré. E... Daqui a pouco mais a gente volta. Né, vida? Né? Gente, a gente tá indo na rádio de novo. Hoje eu tenho outra entrevista. Dessa vez é no programa Tigrão. Opa. E... Desculpa não ter gravado mais nada, mas é que a gente tá... Muito volutuado a coisa, a gente não tá conseguindo fazer nada. Né, vida? Tá muito... Muito, muito agitado. E o look é esse. Nosso do look. Ah! E a gente tá indo lá, e depois a gente filmou mais pra vocês. Beijo. 20 de sexta-feira será de pancada de chuva isolada. Previsão do tempo que você confere sempre no oferecimento da espaço dental. Que tem clareador. Dona, música, Ana... O que houve? O que aconteceu com vocês? Ah... A escola, a escola do Rio de Janeiro. Daí tinha uma capela. Daí tinha aula de serviços. Daí tinha aula de trabalho. da primeira educação. Depois, chegou... Pode ser Regis? Regis. Pode ser mesmo, a gente tem essa dificuldade, eu estudava no colégio... Espera aí, vamos mudar esse microfone. Leu esse? Agora sim, agora tá beleza. Como é que surgiu a música na tua vida? Na infância, eu estudava no colégio pesquisando, então o professor... Então não deu pra filmar muita coisa lá, eu vou ver se eu consigo filmar aqui, quer dizer, vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo. Tá bom, quem tá filmando? Idiota. Vou ver depois se a gravação ficou boa. É claro que ficou boa, eu gravei e ficou bom. Daí eu vou botar um pouco pra vocês, ver como é que foi a entrevista. E agora a gente tá indo lá em Floripa, pra pegar as camisetas, pra quem não deu tempo de antes, e eu preciso fazer os kits hoje de noite pra gente deixar tudo pronto, na hora que o pessoal das rádios e das empresas chegarem pra deixar nos quartos deles. Então, na hora que a gente chega lá, eu vou ver se eu filmo alguma coisa pra vocês, tá? Um beijinho. Música Música Oi, gente. Oi. Ai, meu cabelo. A gente já chegou em casa. Agora a gente vai lá montar os kits. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como que ficou a camiseta. Vou mostrar como é que vai ficar o kit. Então, vamos lá. Não reparem na bagunça, porque a casa está uma bagunça. A camiseta tá assim, puxadinha. Depois eu abro ela pra mostrar pra vocês. Aqui... Tá... Os CDs autografados. Cartão do Alisson. E... O flyer... O flyer no folder do hotel. Sei lá como é que chama isso. Pra botar junto no kit. E aqui... É... A fitinha pra enrolar. Então, agora eu vou abrir as camisetas e mostro pra vocês. Então, gente... Já acabei o kit. Agora são... 1h40. E agora a gente vai colocar nos quartos. E eu tô cansada, com sono. Com... Camiseta. Fodor do hotel. Apertando o ar, enquanto não tá aparecendo. E o CD. E é isso, amanhã. Eu volto pra mostrar mais um pouco pra vocês. Porque agora a gente vai lá. Terminar de trabalhar. E depois a gente vai dormir. Porque eu tô mais descansada. Beijinhos. Eu vou... Ah... 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 Oi, gente. Boa tarde, né? Porque não é mais bom dia. Porque a gente já almoçou. Boa noite. Eu tive que botar. Porque a minha tava um cocôzinho. Ela tava bem curtinha. Então, pra amanhã aparecer no lançamento com a unha curta não dá, né? Não dá. Daí... Lançamento do CD, pra quem não sabe, tá? Do meu CD. Eu sou cantora também. Além de blogueira. Youtuber. E agora de tarde eu vou lá no salão. Fazer a prova do cabelo. E eu vou dormir. Que vida. Que vida, meu Deus. Que vida. Não tô nada, mas eu vou dormir. E depois tem o ensaio. Daí eu vejo se eu consigo mostrar mais alguma coisa pra vocês. E meu braço tá doendo, tá? Beijo. Tchau. Tchau.